F*** My Brain. Venha, venha, venha cuidar da sua saúde mental com a gente. Está começando não só o novo episódio da F My Brain, mas está começando uma nova temporada, a segunda temporada dos nossos videocasts e podcasts da F My Brain. E hoje, gente, não, e hoje não, daqui pra frente nessa temporada, a gente vai trazer convidados. Todas as vezes teremos uma pessoa riquíssima em informação pra, claro, F*** Your Brains. F*** My Brain. E quem está conosco nessa estreia incrível da segunda temporada é uma jornalista respeitadíssima, o maior nome quando se fala de burnout neste país. Sim, está conosco ela, Isabela Camaro. Estou muito feliz em estar aqui, gente. A plaquinha nota 10. Cara, essa é a nossa plaquinha nota 10. Eu gosto disso. Ela vem desde o início da F My Brain, então a gente não troca. É a placa da sorte. É a placa da comemoração de um pensamento inteligente. Eu achei que era pra você usar com as meninas, tipo, falta 10 minutos. Não, essa é nota 10 mesmo pra pensamentos, ela pode ser levantada a qualquer momento. Mas olha, antes de passar a palavra pras minhas colegas, porque a tríade inteira está aqui, eu quero chamar você pra nos seguir nas nossas redes. Lembrando que no YouTube a gente está como arroba canal FmyBrain, no Spotify arroba FmyBrain e no Instagram arroba Fmy.Brain. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe também para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Mas agora sim, tríade aqui comigo. Estamos todas juntas hoje pra essa nova temporada maravilhosa. Querida Luciana Kiesa, maravilhosa. Experte em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson e consultora autônoma. E com Carlos Ferreirinha. Suas expectativas para a nossa primeira conversa desta temporada. Olá a todos, muito feliz com uma convidada maravilhosa. acho que essa estreia da segunda temporada, a gente já tendo pessoas aqui realmente pra agregar valor nessa conversa. Super feliz começar bem. Já fucking brains, Natália Mestre. Profissional com mais de 20 anos de experiência em jornalismo, impresso e marketing digital. Fundadora e diretora de comunicação da Emote com consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá! Nossa, felicíssima com a segunda temporada. Felicíssima em receber você aqui. Isa, vai ser incrível. Vambora, vambora pro papo. Gente, olha, vou dizer... Bom, pera, deixa eu me apresentar. E você, quem é? Ah, sim. Eu lá, eu sou a Marina Machado. Eu tenho 25 anos de experiência em jornalismo como repórter e apresentadora de televisão. Mas fiz uma transição de carreira porque meu negócio mesmo é falar de liderança, saúde mental, felicidade no ambiente de trabalho, que é coisa melhor. E é isso que eu faço aqui, tentando nessa conversa com vocês. Agora, eu tenho a felicidade de trazer a Isa para conversar, que é uma amiga de muitos anos. A gente, depois de um tempo, acabou se distanciando logisticamente porque a gente se encontrava muito no trabalho. E eu sempre vi você com uma dedicação absurda, muito dedicada, assim como eu também era. E aí você faz uma transição para a TV Globo. E nesse processo da transição para a TV Globo, dali a pouco a gente começa a ter uma notícia muito triste de que a saúde mental não estava legal, Isa. Um levantamento, eu peguei essa fonte da Isto É, falando que um levantamento da International Stress Management mostra que o Brasil é o cego, é assustador esse número, é o segundo país com mais casos de burnout. Como assim? O número de casos supera países como Estados Unidos e Alemanha. A gente só está atrás do Japão com 70% da população atingida pela doença. E foi reconhecida finalmente como uma doença ocupacional em 1º de janeiro de 2022 pela OMS. Isa, o burnout acabou virando de lá para cá um autodiagnóstico de um momento de estresse. Mas é tão mais grave do que isso? Conta um pouco para a gente dessa trajetória e como é que a gente tem que entender o burnout para não desclassificá-lo, não usá-lo de uma forma equivocada. Maravilha. Só um complemento aqui. É curioso porque eu tenho 25 anos de comunicação, mas hoje eu tenho me apresentado como faxineira. As empresas, inclusive, eu consigo colocar todo mundo na mesma página, todo mundo, como faxineira. E eu já chego de vassoura, porque a pessoa pode não lembrar o que eu falei, mas ao lembrar que eu entrei de vassoura, ela vai lembrar de faxina. E quando a gente está falando de burnout, de prevenção do burnout e outros problemas relacionados à saúde mental, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade na faxina da nossa vida emocional, com relacionamentos, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Então, só para vocês entenderem que Isabela também carrega uma vassoura para lembrar as pessoas do que nós precisamos fazer. Não adianta você terceirizar isso. Diferentemente da limpeza da nossa casa, que a gente consegue terceirizar nessa atividade, você compra a hora de alguém para você usar na sua hora em outras atividades, mas a sua faxina emocional, você pode até ter a ajuda de terapeutas. É fundamental, inclusive, em alguns momentos, mas precisa partir de você para prever não só o burnout, mas outros problemas. Mas eu fiquei na Globo por seis anos e alguns meses. E aí eu vivi lá um diagnóstico que se chama Síndrome de Burnout. O que aconteceu comigo no momento, no dia fatídico, né? Que é o grande divisor de águas. Eu tive um apagão ao vivo. Então, eu estava falando da previsão do tempo, das capitais, e eu esqueci a capital do meu estado. Por fora, foi isso que as pessoas... Isso foi perceptível. Por dentro, o que estava acontecendo? A visão ficou escura, a boca ficou seca, faltou ar, o coração acelerou, o estômago deu um nó, as pernas ficaram bambas, e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Muito melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Nós não temos empatia por uma dor que nós não vemos. É verdade. Se alguém entrar aqui agora, mancando, qualquer pessoa aqui vai levantar da cadeira e vai dar a cadeira. Mas se entrar aqui alguém chorando, sem um motivo aparente, você vai questionar aquela dor. Só que aí, quando a gente está falando de dores invisíveis relacionadas à saúde mental, todo mundo fica, mas isso é tabu, é preconceito. Mas quando você está com dor de dente e você não consegue falar, as pessoas também olham para você com aquela, hum, não consegue mesmo, né? E o ciático, gente, eu fiz 42 anos outro dia, eu conheci o ciático esse fim de semana. Mas foi apresentado só agora? Minha, minha, depois é. Mas que louha. Aí, como é que eu vou explicar para o meu marido que eu não consigo pegar a minha filha de dois anos? Você percebe? Sim. Então, a falta de compreensão e empatia pela dor que a gente não vê, não está só relacionada a essa que eu estou falando. Claro. Mas naquele momento em que eu estava ao vivo, teria sido melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Imagino que aí eu teria tido mais ajuda em vários âmbitos. E aí eu saio da TV, vou ao médico já sob risco de convulsão. Por quê? Comprometidas, como sempre fomos, eu ainda terminei meu expediente. Eu recuperei aqueles três segundos de não sei onde eu estou, não sei quem eu sou para onde eu vou. fiz um outro jornal. Eu me lembro de ter feito o Bom Dia Brasil e uma amiga me escreve e fala assim, Isa, você está bem? Você não está lembrando de palavras tão simples? E aí existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e onde você mora. Claro. Porque a turma fala assim, ah, mas isso aí eu esqueço sempre e tal. Não. Veja, o contexto que antecede o diagnóstico do burnout, ele é super caótico, cheio de sinais e sintomas. E quando a Organização Mundial da Saúde inclui o burnout como um fenômeno ocupacional é porque ele não é uma doença, ele é um conjunto de doenças. E a síndrome de burnout é como a Lerdort, que na década de 90 marcou pessoas, milhares de pessoas pelo excesso de agitação. Bom, e a Lerdort, só fazendo aqui um parênteses, também teve muita polêmica até ela ser considerada um fenômeno ocupacional. E muita gente achava que era frescura, né? Você tinha um problema físico, visual, que impedia a movimentação dos seus dedos e mesmo assim a turma ainda não associar. Pensa bem, né? Tipo, não existia teclado, aí entra teclado, todo mundo começa a digitar por horas. Não, o problema não é a relação ao teclado. Bom, aí vou encurtar aqui a história. É que tem uns pedaços que a gente adora contar. Não encurtar não, pode contar um detalhe. Não, não, não. E num espaço como esse, é assim, eu e a Mar, a gente viveu quantos anos com... O outro dia eu fui participada do programa do Rony Von, ele me fez uma pergunta, eu não soube a resposta, até hoje eu não sei a resposta. E eu fiquei assim uns 10 segundos, eu falei, ai, Rony, eu não vou lembrar, eu não vou saber, né? Era qual é o meu medo. Tipo, não sei classificar, não sei reconhecer qual é o meu maior medo. Não sei, né? Aí eu fui entendendo a aflição, assim, da produção. Tipo, fala, responde, né? Tipo, o tempo tá passando. Eu falei assim, Rony, eu não sei a resposta, passa pra outra pergunta. Mas então, vamos voltar. Estamos F my brand. E aí, eu chego no psiquiatra sob risco de convulsão, eu quase bati o carro três vezes nesse trajeto de quatro quilômetros, e ali ele me dá o diagnóstico da síndrome de burnout. Logo de cara. Eu cheguei sob risco de convulsão, e eu já levo uma pasta cheia de exames, assim, que eu já estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, porque já tinha ido a cardiologista, gastroenterologista, dermatologista, vascular, e aí, todo mundo associava tudo aquilo que eu estava vendo ao estresse, mas ninguém me via como um ser inteiro. Ah, o coração é só no coração, as varizes são as varizes, o estômago é só no estômago, e aí ele falou assim, Isabela, você está vendo a síndrome de burnout. E eu tinha pesquisado o assunto pra colocar no meu livro. A personagem de burnout do meu livro era uma psicóloga, assim como o Boechat foi o personagem da depressão e o Padre Fábio o personagem da ansiedade. O livro, o meu livro não é sobre burnout, é sobre como você faz as pazes com o tempo. Mas é como se aí durante a escrita Papai do Céu falasse assim, pera lá, que você vai ter que viver na pele o que você está querendo prevenir, aí sim você vai ter lugar de fala. Então você começa a escrever antes de ter o burnout e diagnosticar o seu burnout. E aliás, pra quem não conhece, enquanto ela, antes desse momento, eu quero mostrar pra vocês o livro da Isa, você já deve ter topado, tá em todas as livrarias, terceira edição, que bonito isso. Tá aqui, olha, Isabela Camaro com prefácio de ninguém menos do que Mário Sérgio Cortella, dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Essa não é a minha cópia, essa cópia é de Natália. Não, é de Lô. É de Lô, de Lô, o que eu li aqui é uma pobreza, porque no Quinto não tem a menor graça ler, mas eu pelo menos grifei bastante aqui também, foi legal, era o que eu tinha no momento e eu amei o livro de ponta a ponta. Perfeito. Só pra fazer, porque assim, tem tanta coisa importante pra falar, pra gente prevenir, tanta coisa que é possível prevenir, né? Eu gosto de só descrever esse episódio em que eu tive o diagnóstico e quando eu falo pro médico, impossível, doutor, eu amo o que eu faço, ele diz, por isso mesmo. A gente tem, a gente fala muito isso aqui na F My Brain, que é, que eu acho que a maioria das coisas das quais a gente hoje sofre como vítimas é porque a gente ama muito aquilo, né? Eu acho que, e a gente leva um, dá tanto da gente em nome daquilo, né? A gente gravou um episódio que é, você é mais do que o seu trabalho, que foi um dos episódios passados, da temporada passada. E a gente coloca isso, o quanto a gente acaba sendo vítima de uma paixão, de um amor que você dá tudo, 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 e de repente não sobra quase nada pro resto da sua vida que não é ocupado pelo trabalho. Não tem problema você amar o seu trabalho, desde que você se ame também. Exato. E de que você saiba que existem outras fontes de se alimentar, né? De amor. De prazer. De prazer. De satisfação, de reconhecimento. Uma coisa que eu aprendi durante esses últimos cinco anos, em que eu acabei, então, pesquisando muito o que causa e tal, é você ter clareza que se você busca reconhecimento dos seus pais no trabalho, vai dar ruim. Esse reconhecimento não virá do trabalho. Você deposita no seu trabalho uma expectativa que nunca vai se satis... Nunca será satisfeita porque não é ali o reconhecimento que você está buscando. Só que a gente inverte, né? Tô contigo. tem uma frase que quando eu vou nas palestras eu sempre pergunto depois o que mais te marcou. Ah, eu posso vestir a camisa da empresa desde que eu visto o meu pijama. E a classificação do burnout pela Organização Mundial da Saúde é esgotamento físico e mental associado a um estresse não gerenciado no ambiente de trabalho. classificação da Isabela ausência de si mesmo. É. É, eu já eu acho muito legal porque assim eu tive uma vida de funcionária e a minha vida de funcionária ela não foi uma vida que me levou ao burnout, né? Porque a gente traz muito aqui na questão da Fuck My Brain é a autorresponsabilidade sobre vários assuntos que é muito a sua fala, né? Então assim eu sei que é muito fácil e claro que existe muito de mudanças que a gente precisa fazer em empresas mas assim culpar a empresa apenas de um quadro seu eu acho que não se dá por tudo porque quando eu tive o meu esgotamento ele foi numa fase que eu era já dona do meu próprio negócio então assim não tinha ninguém me pressionando tinha eu posso discordar? Posso discordar? Claro, a gente tá aqui pra discordar Posso discordar? Olha só foi bom você ter trazido esse exemplo porque uma coisa é autorresponsabilidade a outra é responsabilidade da empresa e aí vale a pena então eu explicar o que precisa acontecer para o esgotamento se transformar em burnout podemos ir nessa? Claro Eu queria na verdade eu queria depois que a Lu contasse um pouquinho porque vocês duas viveram o burnout e a gente tá nesse momento onde a Isa apresentou a vivência dela queria ouvir de vocês duas como é que vocês viveram isso e ao ouvir Isabela como é que vocês se sentem aí depois a gente entra pra esse processo pode ser? Lu, como é que foi pra vocês? Na verdade eu venho de uma quando a Isa fala sobre a doença do invisível então a doença mental ela é uma doença do invisível então nós como sociedade a gente sempre consegue julgar subestima ou subestima o invisível e a gente claramente consegue dar diagnósticos aquilo que a gente entende que é o que a gente vê quebrou o braço se tem diabetes toma remédio mas algo que é da mente eu falo é o único órgão cérebro que tem três disciplinas totalmente distintas cuidando dele mesmo você tem o neurologista você tem o psiquiatra você tem o psicólogo então é de uma complexidade e ela é de uma unidade e ele é muito único porque não existe parâmetros comparativos cada um transforma e sente de um jeito totalmente diferente então você não consegue criar uma base de comparação mas eu venho de uma infância que eu tive desde cedo um transtorno de ansiedade generalizado na qual na época eu tenho 40 anos não era diagnosticado não entendia o que estava acontecendo comigo então é síndrome do pânico tem medo de dormir fora de casa mas tudo pra mim eu sentia de uma forma muito maior então quando você conta os seus exemplos físicos no trabalho eu tinha isso exatamente quando eu tentava dormir fora de casa eu não conseguia eu sentia exatamente isso obviamente que em proporções diferentes mas desde cedo era algo que a minha vida já vem encaminhando com essa doença do invisível e sento muito estigmatizada então é frescura ah Luciana fresca ah Luciana ela vem ou eu sou a problemática então porque desde cedo eu fui fazer terapia então eu tinha um problema que eu tinha que fazer terapia porque ninguém consegue entender o que acontece com a Luciana ela tem tudo ela tem tudo e aí eu passo por uma fase que eu fui me conhecendo desde muito nova mas quando a minha filha nasceu eu vivi o meu processo e eu não classifico como um burnout mas eu vivi um processo caracterizado do blues né obviamente mas de uma falta de reconhecimento de identidade no momento que a minha filha nasceu eu não me reconhecia e eu me sentia a pior pessoa do mundo porque eu me pautava somente no trabalho como grande reconhecimento de quem eu era então quando você fala né a gente busca nos pais reconhecimento exatamente isso eu sempre busquei no lugar errado né então eu acho que essa é a fala de um lado mais emocional e pessoal que também tem tudo a ver com o lado corporativo do burnout tá ótimo você ter trazido aqui e ai vou ter que abrir um parênteses aqui muito rápido tá esse podcast podia ter umas 3 horas geralmente nós mulheres que temos uma jornada profissional intensa nós não temos só blues temos depressão durante a gestação só que você claro que você não vai reconhecer isso você acha que vão pensar que você não quer o bebê e eu tive depressão durante a gestação como eu já fazia o acompanhamento pós burnout e eu tive que parar de tomar o remédio para o ajuste do burnout eu tava super feliz em engravidar eu tinha 39 anos ou seja numa comemoração tremenda engravidei métodos naturais é eu estava no quarto ou quinto mês eu sentia uma tristeza profunda eu falei com a médica eu falei assim doutora o que que tá acontecendo eu tô super feliz eu quero beber aí eu disse eu tô com muito medo de me tornar uma mulher que eu não sei quem vai ser e eu já estou sendo cobrada em ser a melhor versão desta mãe mas eu nunca fui mãe então eu vivi a depressão durante a gestação quando você fala é uma crise de identidade pra mim essa crise começou antes não foi só com o nascimento da Angelina enquanto eu estava grávida eu sentia uma tristeza absoluta não era pelo nascimento dela não era pela perda da minha identidade ah Isabela que horrível isso não gente ninguém te ensina a ser mãe você aprende a ser jornalista aí você treina você aprende a escrever aí você desenvolve o livro agora na maternidade você não tem curso pra ser mãe você tem milhares de experiências de pessoas que só querem o seu bem só que como você mesmo falou o nosso cérebro interpreta as coisas de maneira muito distintas então eu sinto muito pelas mulheres que não tem chance de compreender o que estão vivendo por medo também do julgamento as mães e gente se a mãe está bem a criança está bem acolha tenha dúvida disso acolha você leva agora o caminho pra conversa só um parênteses só um parênteses depressão você trouxe no livro eu peguei três pontos aqui porque no seu livro você trabalha a questão do tempo como uma coisa importante de dar um tempo de encontrar um tempo e desde então eu ouço você falando muito disso de você encontrar tempo pra você eu acho que antes de eu ler qualquer coisa porque eu até quero achar o ponto específico pra você pra chamar mas assim como é que você achou tempo pra você tendo já conhecimento de tudo isso que você tem depois que você virou mãe esse é o maior desafio de todas nós como é que você faz pra equilibrar os seus desejos objetivos pessoais e profissionais você tem que treinar o não você tem que dizer não e eu ensino isso no livro e também eu tenho uma palestra só disso só do treino do não porque uma coisa é educar o problema todo mundo ficar na mesma página é verdade e o que eu faço é uma hora só de treino do não porque eu preciso manter consciência que não é só difícil eu dizer não pra aquilo que eu não quero o mais desafiador é você dizer não pra aquilo que você quer mas você não pode e não é porque não pode porque ah eu não posso porque não é permitido não eu não posso porque eu não tenho tempo na agenda e se ao dizer sim pra alguém pra algum compromisso você se coloca em risco tá errado quando eu cheguei aqui pra gravar esse podcast eu tinha uma consulta marcada e eu aí eu fiz a conta eu falei não vou conseguir chegar a tempo cancelei a consulta obrigada percebe então neste momento falar com vocês e poder compartilhar informações que podem transformar a vida de quem nos assiste é super importante ah mas então você abriu mão de você pra estar lá no podcast sim eu tenho os meus critérios eu tenho os meus critérios nem tudo eu vou dizer sim nem todo podcast eu vou dizer sim se não inclusive escrito no meu livro o Nelson Motta ele fala quando ele mudou de país e voltou pro Brasil ele falou é impressionante como aqui tudo se leva pro lado pessoal né você diz não e ah é comigo não não é porque senão você só faz a agenda dos outros e não trabalha né pra aquilo então respondendo a sua pergunta eu só consigo me incluir na própria agenda sendo muito organizada sabendo dizer não e é não pra todo mundo inclusive pro meu marido às vezes ele quer tocar um assunto e eu falo ti agora não é a hora a gente pode falar sobre isso no fim de semana não é urgente isso é um não então o não não é só dizer não o efeito agora seria não dizer não é assim por enquanto não essa semana eu não consigo dessa vez eu não posso conte comigo pra próxima oportunidade sim você teve quando você teve diagnóstico foi assim na lata que nem a Isa eu tava aqui lembrando ouvindo a Isa contar e lembrando né eu acho que é muito incrível falar do invisível porque você vai vendo que as coisas não estão legais e meio que você não vai encontrando respostas isso é um negócio muito desesperador mas o que que se sentiam? então eu comecei eu bom eu fiz a minha migração né saí do jornalismo impresso e fui por favor a gente tem que ter as anotações eu sou da anotação também eu saí do jornalismo impresso fui abrir a minha empresa e eu fiquei completamente obcecada por fazer essa empresa dar certo essa é a grande verdade então pra mim assim dia e noite era em torno daquilo então óbvio que eu já sou de uma personalidade completamente ansiosa né isso já existe acho que a gente existe uma personalidade que quer muito acertar que quer muito fazer né e entrei então de 2016 que foi quando eu abri a Emultico até 2019 que foi quando tudo realmente foi foi por água abaixo eu fui vivendo três anos num esquema de pressão comigo insano né de muito pouco tempo de sono de excesso de trabalho de assim tudo eu respondia eu queria pegar todos os clientes porque eu achava que era assim que as coisas começavam então eu olhando a Isa falar agora dos não que eu não dei dos limites que eu não pus dá pra entender onde a gente vai chegando e começou a ficar grave comigo porque eu comecei primeiro com uma insônia muito forte então eu não dormia eu comecei a não dormir aí eu desenvolvi depois da insônia uma reação ao WhatsApp o WhatsApp pipocava né fazia o a notificação o barulhinho eu tremia eu tremia eu comecei a tremer 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 eu comecei a gotejar a mão toda vez que eu ouvia o WhatsApp eu tremi e gotejava passou um tempo eu tremi e gotejava e tremi a pálpebra e fiquei com tremor de pálpebra há muito tempo você tá brincando há muito tempo o tempo todo e aí é isso nossa vai no não sei o que vai no médico IX no médico Y você não tem nada você tem você não tem nada você tá cansada e aí que eu falo que é triste porque você vai não vai escutando os sinais que estão claros que estão visíveis e as pessoas também vão normalizando aquilo porque todo mundo olhava e falava ah Natália você acabou de começar uma empresa é normal você tem que dar o seu melhor você tem que fazer e você vai se acostumando até que e eu comecei a fazer terapia pra caramba que é a primeira coisa vou pra terapeuta e todos os dias ela falava Natália você tá a um passo de um colapso que eu não sei como eu pego você de volta e eu só ia por água abaixo ia piorando ela falava colapso é ela falava colapso assim no sentido assim não vai eu acho que ela não usava a expressão do burnout tanto mas ela falava assim você vai colapsar você não está dando conta nós estamos numa situação muito grave sua e eu só ia descendo 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 e um dia eu tava numa apresentação super importante dentro de uma empresa apresentando um resultado e foi basicamente parecido com a Isa eu comecei a olhar e comecei gotejando comecei a gotejar comecei a suar frio comecei a sentir um puta enjoo a visão ficou turva fui pro banheiro e assim eu não sabia como eu ia embora eu era casada na época meu marido ainda não dirigia e assim ele falou assim o que você tem Natália é porque eu sou muito focada eu tenho uma memória maravilhosa eu não lembrava do que eu tinha que apresentar não lembrava de nada e eu fiquei completamente assim paralisada e eu falei assim eu preciso ir embora e é raríssimo eu ter isso porque eu sou a pessoa que vai falar eu vou terminar aqui só que o que aconteceu eu comecei a ficar com um enjoo mas um enjoo e uma tontura que eu na hora eu falei eu acho que eu tô com labirintite que também é um outro quadro que todo mundo dá pra tudo e assim a volta pra casa eu não lembro e aí assim toda aquela semana eu não lembro eu não lembro eu apaguei eu não lembro você falava o que que aconteceu eu não lembro eu simplesmente fiquei num estado completamente sem memórias daquilo até agora é um grande negro assim na minha vida do que aconteceu aquele dia só sei que eu cheguei numa reunião e pra mim eu nunca mais saí dela sabe assim que eu não concluí ela e eu apaguei então assim o que é triste pra mim é o quanto eu me ignorei nesse processo se negligenciou totalmente e é muito foda porque as vezes daí vem até a culpa de como é que eu me deixei chegar lá vou contar vou falar sobre isso né então eu vou te passar aí ó fiz aqui uma lista nós temos 20 minutos pra falar dessa lista eu tenho um trecho do seu livro manda bala aspas que eu nem sei de quem que tava aqui quem tem uma mente agitada quem é uma máquina de informar e pensar ultrapassou os limites saudáveis da movimentação e poderá desenvolver a síndrome do pensamento acelerado é Augusto Cury ah tá aqui em cima desculpa tava Augusto Cury caraca que meu toma banho você também eu lembro dela eu lembro dela eu tenho paciência eu escrevi livro né imagina que eu vou lembrar paciência das páginas meu Jesus segundo ele alguns sintomas dessa síndrome são déficit de memória de concentração dor de cabeça dificuldade de lidar com pessoas lentas bom isso eu tenho insatisfação e baixa resistência isso é outra coisa não 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 mas só lembrando que tá ligado pera lá vamos lá vamos dividir as coisas quando a gente normaliza o anormal vai dar ruim com certeza e nós já somos bem inteligentes pra ver por exemplo pra perceber os sinais da atmosfera o céu fica escuro o vento já começa a balançar o que que você fala? chuva você vai fechar a janela ou não é uma responsabilidade de quem? minha pronto o ponteiro do combustível chega na reserva quem já foi aqui da turma de falar o dá pra chegar eu não eu sou neurótica você nunca teve que empurrar o carro nunca empurrar o carro? nunca eu sou a neurótica do combustível eu sou quando você chega aos 40 o grande problema é que você passou pelos 20 e quando você tem 20 nada acontece você dorme pouco você come mal e eu tinha um anjaguardo tava trabalhando muito naquela época minha querida eu me lembro de empurrar o carro aqui na 23 pra quem é de São Paulo é uma venda super movimentada porque dá pra chegar aliás eu menciono no livro uma passagem com o Rafael Hanzel o sobrevivente lá do acidente do avião da Chapecoense da Chapecoense e ali é foi oficial o piloto disse eu achei que daria é ele não quis abastecer o via avião porque achou que daria então esse pra mim é o exemplo mais inquestionável sobre como a gente ignora os sinais então você tá vendo o ponteiro você fala não vai dar tempo pra chegar você tá negligenciando um sinal muito importante quais são os sinais que a gente não pode negligenciar todos eu ia chutar alguma coisa não, não, não porque assim deixa eu contar uma coisa importante o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um você provavelmente pode ter começado a ter uma dor de estômago sim você pelo eu tô falando de excesso de estresse não tô falando de burnout vai pra garganta sinais antes sim antes do burnout ou outro diagnóstico você o excesso de estresse vai pra onde? garganta garganta você fica com dor de garganta frequente tem pessoas que vão ter infecções urinárias recorrentes outras pessoas vão ter vão começar a enxergar pior sabe quando nossa enxergando pior tipo vai ter que mudar já o grau do óculos muito mais rápido ou vão vir pior então o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um mas até aí eu tô com estresse deixa eu contar sabe quando você menciona a ISMA International Stress Management Association esse ano eu vou fazer o segundo curso de gerenciamento do estresse eu já fiz ano passado eu já sou certificado internacionalmente para fazer esse trabalho nas empresas mas esse ano eu vou de novo porque são novos professores então foi na ISMA que eu comecei a aprender sobre o estresse primeiro o estresse positivo e o estresse negativo o quanto você precisa gerenciar o seu estresse e essa é uma habilidade que todos nós precisamos fazer as pazes a gente fala sobre isso aqui veja veja fazer as pazes com estresse é a mesma coisa que fazer as pazes com o tempo fazer as pazes com a ansiedade são situações que você vai viver ao longo do dia e é você quem transforma um problemão um probleminha numa situação corriqueira em um problemão do que eu estou falando quando você dorme mal vamos lá está tudo conectado quando você dorme mal você vive mal quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte você fica mais intolerante aí o elevador demora para chegar você já se irrita achando que o elevador está contra você o mundo está contra mim não, não foi só o elevador é o elevador que está parado por conta de alguém você está no trânsito alguém te fecha você já acha que aquilo é pessoal quanto mais você achar que tudo que está acontecendo ao seu redor é para te prejudicar menos saúde mental você tem ponto quais são os sinais que eu preciso observar antes de qualquer problema de saúde todos aqueles que não são normais então sentir sono depois de um dia que você dormiu mal isso não é um sinal grave mas se você começar a negligenciar esse sintoma de cansaço todos os dias você está normalizando o anormal você está normalizando uma noite de sono suficiente a que você precisa você ter dor de garganta um dia ou outro que você namorou de janela aberta dormiu de cabelo molhado tomou um vento é uma coisa agora você ter dor de garganta no seu ambiente profissional recorrente não é normal percebe tem um slide que eu mostro nas empresas eu falo quem gabaritar me chama depois começa dor de cabeça frequente dor de estômago problema no intestino bruxismo atremedeira nos olhos o problema no intestino então o seu intestino ou está preso ou está solto e aí problemas vasculares e aí problemas hormonais são tantos são tantos tantos sinais e sintomas e a nossa necessidade vai ficando cada vez maior e a gente acha bonito eu era a pessoa da redação que tinha remédio pra tudo dor de cabeça dor de estômago passiflora sabe assim só não mexer com drogas pesadas só as lícitas tinha remédio pra tudo e a gente vai achando isso bonito bom aí o que que acontece o problema no estômago é o café no intestino é o glúteo e a lactose o cabelo está caindo é a idade percebe que a gente vai terceirizando e aí o que é mais curioso é que aqui no Brasil nós criminalizamos a vítima a menina foi estuprada com a pedra dela tava com a roupa errada pronto ó não precisa nem explicar certo tristeza a pessoa tem burnout você eu tenho visto um monte de meme nesse sentido dizendo que é a pessoa que trabalha demais deixa eu contar um negócio pra vocês logo que eu tive o diagnóstico eu fui entrevistada em um programa de comunicação em que eu já tinha trabalhado nessa emissora e aí o cara falou assim pra mim mas isso é você sempre foi a Caxias né sempre chegava na hora sempre entregava tudo aí eu olhei pra ele e falei então isso agora é ruim é perfeito então isso agora é ruim roda a fita cinco anos depois eu já ouvi mais de quatro mil pessoas com o diagnóstico e eu cheguei a uma descoberta Marina Machado você não tá entendendo para o esgotamento se transformar em burnout você precisa de uma coisa eu já vou falar qual é porque uma pessoa que é responsável que é comprometida não é este o problema o ponto em comum das pessoas que tem burnout é o ambiente adoecedor não são as pessoas não é o quanto você entrega não é o quanto você exige de você por que que então de uma hora pra outra você vai colapsar se você tem as características de ser uma pessoa responsável comprometida aham posso falar? pode ou mais um pouquinho de suspense? não vai 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 antes primeiro é importante a gente explicar a diferença do cansaço do esgotamento do burnout podemos por aí? claro se eu estou cansada eu preciso descansar se eu estou exausta eu descanso e continuo cansada eu saio de férias e continuo irritada então se eu estou cansada eu preciso descansar se eu estou sentindo exaustão se eu estou muito irritada se tipo eu estou descansando e não está rolando eu preciso mudar o meu estilo de vida total e mudar o estilo de vida inclui dizer não pedir ajuda ah mas já pedi ajuda pedir ajuda de forma diferente encerrar relacionamentos que não estão saudáveis se olhar inteira né Isa então isso é exaustão sim isso é burnout? não não o que é o que precisa acontecer para exaustão se transformar em burnout atenção breaking news alguma situação caracterizada por assédio que coisa louca são muitos tipos de assédio e o assédio no passado não era crime então pessoas que gritaram conosco nos dão a ideia de que ah eu posso gritar então no meu ambiente de trabalho se eu ouvi gritos na redação eu posso gritar não pode assédio é crime Isabela então como eu vivi o diagnóstico se eu era a minha chefe você tem cliente cliente pegou? muito bom então agora eu vou te fazer uma pergunta tente nos próximos 10 minutos lembrar é estou tentando mesmo calma juro você que está aqui está se identificando com o que eu estou falando calma que ainda tem mais um pedaço disso que é chocante é ultra é muito revelador tenta lembrar qual foi a situação do seu principal cliente ou de um cliente que você gostaria em que você ouviu algo e que sua alma disse assim Natália agora deu é a gota que transborda o copo é aquela fala enviesada aquela fala que não desce redondo aí você fala nossa mas eu já tinha ouvido isso por muito tempo então a gota que transborda o copo ajuda a transbordar o copo mas o copo já estava cheio sim então se você está num ambiente assediador e você vai engolindo situações e falas e comportamentos seu copo vai enchendo e aí quando você ouve algo que está indo contra os seus valores a sua alma falou deu porque você já está doente da cabeça aos pés quando os médicos falam você não tem nada é porque você tem tudo tá e aí o que acontece agora eu trago a referência tá pra vocês quando você vive essa situação que dá o apagão causa no seu corpo um dano existencial o desembargador Sebastião Oliveira autor da bíblia dos advogados ele ratifica isso e me deixa muito feliz dano existencial totalmente diferente de dano moral e é através do dano existencial que hoje a justiça consegue realmente ter a diferença do que é burnout e do que é esgotamento porque de novo aqui no Brasil é muito interessante ou a gente ignora um problema ou banaliza então ou burnout não existe ou tudo é burnout outro dia outro dia eu vi burnout sexual liguei pra moça eu falei pelo amor de Deus não existe burnout sexual burnout sexual burnout materno burnout parental burnout racial deixa eu contar um negócio pra vocês o esgotamento que as mulheres sentem quando tem filhos e trabalham não é um problema social da empresa é machismo estrutural é outra história que nós não vamos ter tempo de falar aqui então o esgotamento que as mulheres sentem que eu senti tem a ver com machismo estrutural isso é um papo pra gente desenrolar em outra edição claro nós estamos falando do esgotamento que acontece dentro do ambiente profissional e que em algum momento você vive uma situação caracterizada por assédio moral, intelectual sexual este dano existencial vai fazer você perder uma funcionalidade eu fiquei sem dirigir por um ano eu fiquei sem conseguir ver mensagens de texto por meses então é você deixar de fazer algo que você sempre fez naturalmente e você ah, você conseguia ver uma mensagem mas você tinha o tremor todas as coisas então quando as pessoas me perguntam as empresas e eu atendo CNPJ e CPF a produtividade sustentável que hoje eu levo que foi o que eu criei porque eu sou daquelas que se eu não encontro uma solução eu vou então criar a produtividade sustentável pra que CNPJ e CPF falem a mesma língua hoje meu principal cliente é um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil e os resultados são extraordinários porque é um trabalho que a gente está fazendo com constância então a educação em saúde que é o que me move hoje é pra explicar o que pode causar um burnout assédio opa, então eu tenho que ensinar as pessoas o que é assédio sim todos os tipos e tudo mais e pra aquele gestor pra aquele líder que hoje está cometendo atos que se enquadram como assédio que se ele viveu aquilo no passado ele não pode repetir agora tá e por que que não pode além da questão de caráter e de não repetir o que aconteceu no passado aquelas pessoas não tinham as informações que nós temos se você não encontra apoio dentro da empresa você vai buscar fora e ao buscar fora você pode encontrar outras pessoas que estão doentes como você e aí aquela dor que é individual se torna coletiva e aí você tem canais em que as pessoas vão buscar ajuda e aí você tem um problema na reputação da sua empresa então fiz aqui uma linha rápida do que acontece que o CPFI interfere no CNPJ nós estamos falando de custo tá nós estamos falando de dinheiro mas aí tem mais uma informação que eu sei que a Mar vai ficar doida que é a CIF a classificação internacional de funcionalidade a Isabela começou a complicar não a CID que é a classificação internacional de doenças já usa desde 2000 a CIF que é a classificação internacional de funcionalidade que até então era muito utilizada para problemas ortopédicos ou seja a Marina teve uma Lerdorte nós vamos ter que aplicar uma CIF nós vamos ter que passar um questionário da CIF para ver o quanto ela consegue trabalhar ou não rapaz no burnout é a mesma coisa a classificação internacional de funcionalidade vai mostrar se o que aconteceu com você você pode voltar a trabalhar ou não pode ah pode mas não neste ambiente que te adoeceu é como o jogador de futebol quando ele machuca o joelho ele tem que se afastar de onde? do campo claro mas você sabe porque quando a gente tem um diagnóstico de burnout aí você tem que se afastar do ambiente estressor assim como um excesso de bola fez o jogador sim machucar o joelho ah o joelho pode e a mente não não e aí você se sente muito desesperada para voltar no seu normal entre tantas aspas aqui e render o que você rendia antes e você não consegue render porque você não está funcionando por isso o pior que o primeiro burnout é o segundo e aí você cai no segundo burnout que é muito pior que o primeiro então só para a gente deixar claro aqui a diferença do cansaço ou exaustão em burnout acho que atendemos claro quem tem essa dúvida tudo é burnout qualquer cansado ai tô cansada eu tô em burnout uma fase cansada você não sabe o que eu ouço ai isso é que você teve eu já tive umas três vezes outro dia eu tive não porque a exaustão é uma é uma sequência de negligência de si mesmo por N fatores se você não tá dormindo porque você não consegue porque você não pode porque você não tem ajuda é outra coisa a exaustão por um longo período em um ambiente em que você vive alguma situação que se caracteriza por assédio vai causar um dano existencial em você e este dano existencial faz você perder uma funcionalidade então eu não posso falar que cansaço é burnout claro para quem ainda ignora este problema só dá um google que já tem informação suficiente para quem banaliza esse problema também você não está ajudando a democratização do assunto e aqui as pessoas que estão doentes tenham respeito sim e aliás siga arroba Isabela Camargo Real pergunta importantíssima a Nath trouxe que foi a psicóloga a psicóloga falou na primeira não tinha nem colapso e depois eu acabei resumindo mas eu acabei antes do colapso eu fiz até um tratamento psiquiátrico minha dúvida é o seguinte as pessoas e quais profissionais estão mais preparados para diagnóstico porque o que eu entendo também é que talvez você não tenha pessoas preparadas para isso seja para positivar seja para dar um positivo que não é real mas não é só com burnout que a gente tem essa dificuldade eu me lembro quando nós estávamos na reportagem e eu fui fazer uma matéria de fibromialgia fibromialgia também é difícil diagnóstico então não é só no burnout que você vai ter pessoas despreparadas para poder levar para o mas qual é o profissional que mais hoje está preparado na sua compreensão ela até estralou o dedo não sei se deu para ver qualquer profissional da área da saúde como neurologista psiquiatra clínico geral um cardiologista pode dar o diagnóstico da síndrome de burnout desde que ele se interesse pelo tema e entenda que se o paciente está reclamando de um ataque cardíaco ele não tem problemas familiares e se ele está te descrevendo que há anos ele está dormindo mal porque ele trabalha num horário que não permite que ele durma num horário coerente para a saúde dele não é nada e eu fui falar com os principais especialistas aquelas consultas caras sabe de quatro dígitos para frente que você fala nossa senhora você quer abrir um crediário não tem problema você está tentando achar uma resposta e todos me diziam ah Isabel é só estresse então gerenciar o estresse é primeiro compreender todas as situações todas as variáveis que fazem parte da complexidade da profissão que você escolheu então quando você me pergunta qual profissional está mais apto a dar o diagnóstico eu disse aqui quais são os profissionais mais sensíveis ao burnout aqueles que vivem sob pressão e não podem errar a Cristina Maslach que é uma grande pesquisadora o livro dela da década de 80 você que lê inglês você vai gostar The Cost of Caring o custo de cuidar ela coloca ali médicos profissionais da educação profissionais então da saúde como eu já falei jornalistas e policiais pessoas que se cometerem algum engano colocam outras pessoas em risco tá quando você falou sobre pressão a minha pressão Nath se pressão não nos ajudasse a gente não contrataria personal trainer né então a pressão correta nos ajuda a ter muitos resultados nossa fazer um sexta eu vou mostrar essa frase a pressão ela é fundamental desde que na dose certa a gente precisa colocar o feijão na pressão pra ele ficar macio mas em excesso você queima o feijão a pressão do trabalho é uma coisa um ambiente com a sede é outra história e como que você acha Isa que essa subjetividade porque tudo que é da mente ele é um pouco mais subjetivo porque não é tão claro a gente fala de uma zona cinza que tem N variáveis então aqui a gente listou qual é o melhor profissional se você tem problema no intestino é gastro vai lá e esse é o remédio então é uma ciência muito clara né é uma ciência olha ela me olhando ela tá pertenecida excelente excelente o que você tá trazendo porque muitos vão buscar solução para o sintoma e não pra causa então você pode ir no melhor gastro exatamente se continuar no mesmo ambiente nada vai mudar então acho que a minha pergunta né desse olhar da subjetividade da zona cinza não é tão preto e no branco o que a gente tem que fazer como essência de sociedade nessa educação da prevenção ai que linda ela é peraí peraí pode levantar eu estou dando 10 para a Luciana nossa senhora quando entra a cara é assim a lua é é a cultura exato cirúrgica eu tô de olho aqui no tempo então a sua resposta já vai ser o meu fechamento tá bom pode ser nós vamos ter que fazer uma segunda edição tudo bem mas tá convidada aquela que já se convida né ai vamos lá veja que o que eu estou fazendo aqui olha que interessante algumas pessoas vão falar nossa que grossa né outras nossa ela tá encerrando não porque quando nós chegamos nós fizemos um combinado perfeito meninas hoje é meu rodízio eu preciso sair até 4 e 20 eu tô de olho aqui no Waze ai você vai falar mas a Isa então não para não eu tenho a responsabilidade sobre as escolhas que eu faço ao estar aqui eu tenho a responsabilidade de não tomar uma multa claro né se eu também só coloco na responsabilidade dos médicos darem um diagnóstico eu também estou terceirizando a minha saúde se eu tô dormindo mal isso não é normal então é minha responsabilidade fazer higiene do sono e parar de mexer um pouquinho neste aparelho que não é o culpado da minha insônia este dedinho é que controla esse aparelho quem vai colocar ele no modo avião ou não sou eu esse dedinho é comandado pela minha saúde percebe? a medicina nos fatiou no passado né então nós ainda falamos saúde mental mas a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental então saúde mental é saúde perfeito tá se eu estou sobrevivendo com o que sobra da minha agenda eu estou me negligenciando com uma ilusão de que isso não vai me trazer consequências onde eu quero chegar a Marina tá me olhando com uma cara assim do tipo onde ela quer ir com esse papo se você tá dormindo com o que sobra da sua agenda você tá se negligenciando né e como muitos de nós fazemos ah eu eu trabalho faço isso faço isso faço isso ah então tá eu vou dormir da minha noite às seis mas só dormir seis horas é o suficiente eu levo um trabalho nas empresas em que um dos pilares entra a atualização de identidade isso é fundamental você está se atualizando e cumprindo aquilo que o seu corpo necessita para viver sem anestésicos e remédios e cafés e anfetaminas porque se você estiver buscando na farmácia anestésicos energéticos para dar conta de um estilo de vida insustentável já já a conta vai chegar por isso que a atualização de identidade é fundamental também dá para outro outro tema porque hoje muitos dos nossos problemas são por querer dar conta de uma agenda de hoje com as características que eu tinha antes então antes aos 20 anos eu podia dormir quatro horas no dia seguinte minha memória meu raciocínio não era prejudicado hoje é diferente percebe com certeza você precisa responder para você estou me negligenciando estou vivendo com o que sobra de tempo então nós temos que fazer a conta inversa e como é que a gente faz isso eu chamo de contrato de tempo assim como eu falei aqui ó tem um combinado né quais são os contratos de tempo que você precisa fazer consigo sabe aquela ordem que a gente faz assim primeiro eu vou resolver tudo do meu trabalho aí eu preciso resolver as coisas da família que a responsabilidade se der tempo eu durmo se der tempo eu faço a unha se der tempo eu faço academia se der tempo né tá errado então você tem que inverter você tem que começar primeiro com o seu inegociável o seu tempo de sono se você vai ter que buscar alguém na escola se você é isto aqui primeiro então primeiro você depois a sua família e depois o trabalho quando a gente mistura essa ordem vem os problemas de saúde não só o burnout como eu disse pode ser qualquer problema de saúde ou nos relacionamentos que é também uma grande perda que a gente tem ao viver um estilo de vida insustentável claro né então viver com o que você tem e não só parar pra pensar nisso quando você estiver no hospital aquela pessoa que te elogia aquele cliente que te elogia por você responder de madrugada não é quem vai te visitar no hospital com certeza a gente aprende muito numa situação de burnout aquela empresa em que você deu sangue a alma todos os fluidos pode ser que ela não te apoie quando você tiver que sair de cena né e ok tudo isso vai servir de aprendizado pra você tomar novas decisões e aí mudar o seu estilo de vida né Isa é uma tristeza a gente não ter tempo porque eu queria muito ouvir você falar de as empresas estão preparadas para as pessoas quando elas mudarem a lógica algumas sim outras não porque as empresas são feitas de pessoas e todos estamos sujeitos ao esgotamento profissional ou qualquer outro problema e as empresas hoje que estão mais abertas ao tema é porque ou os gestores estão vivendo na própria pele ou tem pessoas muito próximas vivendo então o filho que tenta cometer suicídio ou a esposa que está com depressão grave ou é a mãe que todas as pessoas com quem eu me relaciono elas estão muito mais abertas a falar do tema quando elas viveram o tema já bateu na porta triste né porque poderia ter sido de uma outra forma aplicável mas agora nós temos dados suficientes eu não vou agora abrir porque senão nós vamos perder tempo mas nós temos dados suficientes para mostrar o quanto a saúde mental impacta os negócios com certeza aí nós estamos falando de business de dinheiro de resultado então não adianta você buscar uma solução mágica para reduzir o turnover o absenteísmo em você não querer saber o que é presenteísmo não adianta você querer buscar soluções mágicas se você não atuar na origem do problema na pessoa que está assediando no líder que não está desenvolvendo a segurança psicológica então você precisa resolver o problema e não culpar ou como é que a gente fala quando a gente cobra uma coisa de uma pessoa que não é responsabilidade dela cobra uma coisa de uma pessoa que não é responsabilidade dela é isso penalizar 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 gente tá bem louca é uma fuck my brain total o mais legal do primeiro é que ela é fuck my brainer segundo que ela fucked our brains o que é riquíssimo e eu espero não certeza absoluta porque a Isabela é gigante ela fucked our brain para você que ainda não entrou no mundo de Isabela Camargo e quer continuar acompanhando o trabalho dela e quer continuar conhecendo como ela pensa e como ela traz esses assuntos que ela estuda tanto primeiro tem o livro meninas levantem aí o livro dá um tempo como encontrar limite é um limite eu tá só nessa versão aqui pra quem quer fazer as pazes com o tempo é isso aí e pra seguir você Isa Isabela Camargo Real arroba Isabela Camargo Real um Z e dois L's pronto um Z e dois L's no Instagram você encontra a Isa Isa assim eu vou continuar aqui com as meninas pra gente arrematar o seu pensamento aqui porque a gente tá uma frase a gente precisa desacelerar pra continuar em movimento isso pode deixar no outdoor eu tô usando uma camiseta inclusive que é assim o que isso significa se eu respeitar o meu tempo de cansaço eu não entro em exaustão ponto se eu respeito o meu cansaço eu não entro em exaustão e quando eu não entro em exaustão eu tenho mais saúde mental pra lidar com situações assediadoras com assuntos que eu não quero mais eu consigo dizer mas não cara se você quer aprender a dizer não primeiro o que você precisa fazer dormir o que você precisa sim você tá em condição né os cinco faxineiros da saúde mental posso encerrar com isso? pode com o que você quiser a gente tá com tempo vocês vão continuar depois? eu vou ter que sair e deixar vocês? não tem nada deselegante isso aqui é uma é uma conversa é uma troca e vamos até onde vamos cinco faxineiros da saúde mental tempo de sono tempo para higiene pessoal tempo para alimentação tempo para atividade física e tempo para a família ou amigos se isso representar lazer a Unifesp já tem estudos em que comprovam que o cérebro produz mais neurônios quando você está se divertindo do que quando você está fazendo atividade física não é pra galera abrir mão da academia 20% mais quando você tá fazendo atividade física 40% mais quando você está se divertindo que legal por que que eu digo isso? porque uma das características do burnout é quando você não tem força nem pra lavar o cabelo e só quem entra no chuveiro e quer sentar porque não tem não consegue ficar em pé sabe do que eu tô falando homens não deixam de deixam de fazer a barba e não é porque estão seguindo a moda dos lenhadores é porque não tem energia pro autocuidado básico 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 se a mulher não consegue fazer a unha provavelmente ela não está conseguindo lavar o próprio cabelo ela tá se negligenciando ela tá vivendo com o que sobra então o tempo de sono não preciso explicar quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte higiene pessoal tempo de alimentação quanto de nós comemos na frente das telas isso uma exceção um fim de semana um projeto especial é uma coisa agora fazer disso uma regra é outra história atividade física não é pra você se tornar um atleta se quiser ótimo mas não é disso que nós estamos falando e o tempo para lazer porque que é importante brincar com isso porque quando você está a caminho do burnout você se isola e você se torna uma pessoa agressiva e quando você não vê graça nas atividades prazerosas é isso aí cara se você tiver uma imagem da mulher maravilha do super homem em casa joga fora joga fora porque essas imagens essas frases sustentáveis de ai dormir é pros fracos o que você faz enquanto eles dormem trabalha enquanto eles dormem ninguém nunca morreu de tanto trabalhar morre sim no Japão inclusive chama caroche morte súbita por excesso de trabalho então tá na hora da gente ter mais autorresponsabilidade e aprender que aquele pedalzinho do carro o freio é pra que você continue acelerando se você não quiser pisar nele só no acelerador Isabela Camargo vai voltar deixa eu já colocando aqui pós-burnout nós queremos saber os tratamentos a gente pode de repente encerrar essa temporada a gente abre com Isabela e fecha com Isabela a gente pode fazer esse processo também vamos acertar aqui eu já lembro a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal aproveite pra fazer isso já que inscreva-se 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 enquanto Isabela faz a sua dedicatória pra Nath no Youtube arroba canal fmybrain no Instagram arroba fmy.brain e no Spotify arroba fmybrain o diferente mesmo é só no Instagram que é arroba fmy.brain Isabela Camargo Real no Instagram nossa faxineira de plantão maravilhosa ela trouxe isso e totalmente nota 10 aqui no nosso fmybrain no nosso podcast eu acho assim acho não é isso a gente vai falar tchau pra Isa depois eu quero pegar aqui uns movimentos com vocês Isa você vai um beijo enorme pra sua pessoa maravilhosa um beijo pra Janelina um beijo pra Thiago vai com fé primeira vez que eu saio de um podcast gente não tem problema a gente pausa dá um fmybrain tá tudo certo e a caneca é sua tá Lévia um beijo beijo um beijo pra você beijos muito obrigada e vamos cuidar de nós tantas coisas tantas mas voltaremos voltaremos e tá tudo certo Isa na próxima volta com o tempo pra gente vamos fazer a gente rouba ela não seja numa segunda-feira dia de rodízio ó já sabemos segunda-feira não é segunda-feira com a Isa Isa mega obrigada ela camarga você foi porque ela tinha rodízio mas nós ficamos aqui com o nosso cérebro latejando e aí até um comentário da própria Nath né Nath que foi intenso pra vocês nossa foi assim muito intenso eu me peguei relembrando assim todo o meu processo e físico assim sabe as sensações físicas de como a coisa foi desenrolando e quando ela começou descrevendo dela né depois eu relembrei o meu aquilo nossa assim me deixou com o olho cheio de lágrimas assim de novo sabe é deu pra sentir a sua intensidade acho que eu aqui fiquei eu senti a sua energia né da vibração de reviver o passo a passo da história sim e o quanto é uma fala tão batida agora né burnout a palavra mas sem profundidade nenhuma então que gostoso ter a Isa aqui com a gente e conseguir abrir essa oportunidade das pessoas realmente escutarem né com exemplos concretos de pessoas que passaram por isso de magnitudes diferentes um lado mais corporativo eu tenho aqui 975 mil perguntas pra ela que delícia é isso porque a gente também é movida pra né pela forma que as pessoas também fuck our brains então eu acho que isso é super importante relevante mas eu acho que como abertura de temporada uau golaço uau eu tô sem fala olha aqui ó nota 10 pra nossa abertura de temporada de segunda temporada você sabe que eu engraçado assim né é a gente fala muito sobre duas coisas né que é a responsabilidade das empresas com as coisas acontecendo a nossa responsabilidade com o mundo acontecendo e eu nunca tinha olhado pelo menos a minha experiência do burnout pelo que ela conseguiu trazer tão bem que é o cliente onde tá essa peça né que é o assim é que a gente a gente classifica né a gente em uma uma estrutura corporativa então a gente ser um funcionário dentro de uma empresa e a gente ser o protagonista vamos colocar assim da nossa carreira né você ser a empresa eu empresa que a gente brinca e no meio desse caminho existe o outro que te afeta muito né que a gente a gente esquece disso então existe o cliente o paciente né então assim o quanto o outro tem a habilidade de nos afetar muito é uma coisa que eu nunca tinha olhado a minha experiência por esse prisma mas não sei se você vai falar não por favor não eu acho que tem o ponto que a gente vem e falou até no episódio né da última temporada sobre culpa o quanto é importante a gente entender a prevenção sim a narrativa já é uma narrativa do fim quando eu já cheguei no burnout né mas o que muito ainda me desperta a curiosidade é o quanto né nesse mapeamento de gatilhos e a Isa falou ah isso não é isso é exaustão isso é esgotamento isso realmente é mas quanto dentro desse mapeamento de gatilhos a gente precisa entender que é um conjunto desses gatilhos em qual momento esse conjunto ele vira algo que é um sinal de alerta e não ações individualizadas momentos individuais então isso pra mim e me vendo aqui e colocando nossa acho que eu tenho isso né a gente vai pode ser que isso seja a gente começa a se questionar né em determinadas formas e o quanto é importante essa evolução do não a gente falou isso a gente fala isso mas é muito difícil viver na prática é muito difícil desagradar é muito difícil falar um não com um peso que você fala eu tô falando um não pro outro e sim pra mim reverter essa ordem que ela falou também que eu acho que é sensacional eu me vejo exatamente montando essa lista primeiro é trabalho segundo é família terceiro sou eu se der tempo o quanto a gente precisa parar de nos negligenciarmos e reverter essa ordem e não ser chamada de egoísta total porque a gente é chamado de egoísta eu me chamo de egoísta eu não quero cuidar eu acho que eu sou ai esse egoísmo ai Luciana pelo amor de Deus né você vai fazer caminhada com tudo isso que você tem pra entregar conta pra pagar como você vai se colocar na frente dos seus filhos não Luciana então assim o egoísmo ele nasce por mim eu mesmo me tacho ninguém tá falando pra mim que eu tô sendo egoísta lembra do nosso episódio de culpa exato episódio já publicado então eu acho que é muito legal a gente conseguir extrapolar de diversas formas esse tema da prevenção tudo que a gente tá falando aqui é pra despertar nas pessoas um olhar preventivo de saúde mental quanto antes vocês entenderem essas alavancas melhor será o seu resultado dali pra frente não precisa só viver na experiência mas a gente pode viver na prática trazendo isso né de uma forma antecipada eu fiquei muito feliz assim olhando ela falando dessa lista né que eu acho que depois de todo todo o que eu o que eu aprendi né e eu acho que foi um burnout uma pandemia e a gente vem vindo vem vindo né e recentemente eu me peguei fazendo a minha agenda e começando ela com um tempo que é inegociável é o meu isso pra mim já foi uma conquista que eu falei Natália só por isso a placa 10 tem que subir Marina todas as horas agora essa placa eu vou deixar ela aqui essa placa tá aí porque assim eu fiquei tão feliz que assim eu lembro de todos os momentos da minha vida anterior a esse que se alguma coisa tinha que cair caía o que era a vida pessoal então ah eu vamos supor eu tenho que entrar mais cedo no trabalho por as vezes uma coisa que nem sou eu que ocasionei é porque alguma coisa andou algo que que eu fazia já detonava minha manhã inteira acordava cedo tomava um banho correndo pro trabalho hoje não existe eu não vou deixar de acordar de passear com meu cachorro de fazer a minha academia de tomar um café sabe outras coisas também eu parei assim foi uma coisa que nossa de tanto eu escutar assim eu parei para almoçar eu quantas vezes eu deixei de almoçar ou comi em frente às telas então assim são ajustes que a gente precisa fazer e que muda muito a nossa vida então assim isso eu realmente fiquei feliz com essa evolução sabe porque eu realmente acredito que é uma evolução no mundo que a gente está vivendo hoje é porque é uma conscientização é um momento onde você tira o processo de culpa do caminho onde você se permite mas é tudo um processo a gente apresenta aqui nos nossos podcasts tantas ferramentas tantos questionamentos a gente faz tantas provocações mas de pessoas que já viveram que vem implantando que vem fazendo ao mesmo tempo que estão promovendo esses pensamentos porque estamos aqui sempre em processo de evolução ninguém atingiu iluminação espiritual e perfeita enfim mas que a gente entende que elas são provadas funcionais então isso é um processo a pessoa tem que entender isso que ela comece hoje não exija de você a perfeição amanhã nem isso e vá aos poucos tem dois trechos aqui do livro da Isabela que eu tinha separado que eu acho que eu vou terminar um pouco puxando pra isso porque são dois dois pensamentos um que fala se aumentarmos a intensidade do forno para assar um bolo mais rápido por exemplo ele queimará por fora e provavelmente ficará cru por dentro você consegue visualizar essa situação em outros ambientes da sua vida ponto o livro da Isabela ela faz entrevistas com duzentas pessoas e duzentas não é um termo qualquer ela entrevistou perto disso não acho que foram cem pessoas mas realmente ela vai tratando do uso do tempo em vários níveis e é muito interessante como isso todos esses níveis afetam a nossa saúde mental e um outro ponto que ela traz toca na questão do como que a gente gerencia o nosso tempo se eu estou sem tempo pra nada pra mim se eu não tenho o trabalho 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 e aí quando eu paro ou mais ou menos paro eu vou pra tela que é o que a gente faz que é o que todos nós faço pra caraca tô falando mas faço olha que interessante e eu não lembro que parte do livro quem tava falando aqui mas fala que essas informações esses sites os feeds as telas infinitas de redes sociais matou o ócio o tempo livre para olhar para o horizonte e não para baixo na tela que cabe nas mãos preenchendo totalmente os espaços vazios do nosso tempo é como uma gaiola que levamos pra todos os lugares estamos fisicamente nos locais mas nossa atenção muitas vezes não é mas é isso mesmo nessa busca por um tempo para nós pra que a gente consiga se reencaixar se dar um tempo pra que a gente possa ter mais saúde mental seja pra perceber que a gente não tá bem seja pra perceber os sinais que o nosso corpo tá dando seja pra se reorganizar né e não precisa estar num estágio já complexo de estou estressadíssima estou perto da exaustão e da exaustão virando burnout em qualquer momento repara o caminho que você tá tomando e tentar não preencher o tempo todo com outras coisas o silêncio é ótimo o não fazer nada ocasionalmente também é muito bom porque eu discordo de cabeça vazia é oficina do diabo ela pode ser dependendo do que você tá botando na sua cabeça né mas ter um tempo pra você simplesmente estar é uma coisa extremamente saudável mas aí não é vazio aí não é vazio é bendito é isso aí nota 10 cadê nota 10 nota 10 aí não é vazio acho que o vazio é quando você não reflete algo e não foca tá certíssimo é isso mesmo então o vazio é a oficina do diabo exato o silêncio não necessariamente o silêncio é precioso a gente precisa ouvir mais ele mais alguma coisa menina maravilha caraca a gente precisa tomar uma água agora que tá sensacional isso aqui minha tela fechou porque eu quero dizer o seguinte se você quer saber dos nossos próximos capítulos dos nossos próximos booms tem muito conteúdo legal pra você lembrando que essa nossa segunda temporada vai ser sempre com entrevistados assim a dedo começamos com Isabela Camargo você já viu como é que vai ser essa temporada e já tem muito conteúdo legal da temporada passada você pode assistir no instagram ouvir no spotify acompanhar trechos tanto no youtube como no instagram enfim tá tudo por aí a gente já falou sobre o ponto certo do estresse a alta performance e o ponto certo do estresse o que vem depois do propósito o que mais a inteligência ansiedade você será o seu trabalho culpa você eternamente culpado falamos de marcas pessoais então é o seguinte se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva no youtube arroba canal fmybrain no spotify arroba fmybrain e aqui no instagram aqui no instagram não no instagram arroba fmy.brain tem tudo quanto é espaço você pode achar gente e eu peço que você se se interessar leve a gente para o seu trabalho para o seu grupo a gente tem palestras workshops tem um monte de coisas legais inclusive alguns projetos personalizados para as empresas estamos a um clique apenas um clique de distância um e-mail um contato que você faça com a gente que a gente está aí com vocês certo meninas muito perfeito que maravilha que temporada maravilhosa e a gente já sabe quem vem por aí você não sabe acompanha fique atento tá só coisa boa vem muita coisa boa que a gente dissemine cada vez mais a mensagem é só o que eu peço bora Lu bora felicidade obrigada beijo tchau de próxima semana fuck my brain fuck my brain